Eu acho que ele tem que tentar novas fórmulas, eu acho que a variação é necessária. Por exemplo, ele falou, ele poderia ter colocado o time no 4-4-2. O Corinthians 2015, tão falado, que foi o melhor time que ele montou nos últimos anos, era 4-2-3-1. Eu acho que ele tem que buscar outros formatos. Eu acho que falta ao Flamengo ocupar mais o meio campo e trabalhar mais por dentro, trabalhar mais com a posse de bola, tentar envolver o adversário. Então, o que acontece? O time só joga pelos lados, aí é tome cruzamento, tome cruzamento é muito burocrático, é muito previsível. É muito aleatório até. Ontem foram várias bolas despejadas na área de forma totalmente aleatória. Não é do gol, é do gol não, foi uma jogada tramada e tudo mais. Mas nós vimos ontem vários cruzamentos totalmente inoperantes. Faltou jogada por dentro, falta jogada, tabela. Quando ele faz essas mexidas, ele poderia ter trazido o Lohan para trabalhar por dentro, tentar fazer uma aproximação desses jogadores. E não aconteceu, não aconteceu. Então, eu acho que ele tem que mudar o sistema, mudar a forma de jogar, procurar outros caminhos que levem o gol ao adversário. O time está criando muito pouco. Então, existem várias situações que ele pode mudar. Coisas que ele já fez em outros momentos da sua carreira como técnico. Coisas que ele já fez. Não tem que estar pedindo para ele inventar a roda, não. E ele falou, após o jogo contra o Botafogo, em simplificar. Eu acho que simplificar é isso, porque o sistema que ele quer colocar em prática, que não está funcionando, talvez dependa de uma... E quem trabalha por dentro? Ele gosta de lateral, que vem trabalhar por dentro, como o Guardiola gosta também. O lateral construtor e tal. Tudo isso demanda acho que mais tempo, mais trabalho, que ele não está conseguindo. Então, simplifica. O Dorival, até o André sempre lembra isso. O Dorival achou, por acaso, no jogo contra o Santos, o Losango no meio-campo com a rascaeta na ponta do Losango, no jogo contra o Santos. Uma mexida durante o jogo ali, que foi necessária. Funcionou e, opa, achei o time. Ficou assim. E qual é a minha crítica ao Dorival? Quando chega num outro momento, que ele precisa apresentar mais, e o Flamengo começa a descer, o Flamengo ganha aquelas duas competições em 2021 jogando mal. Não só as finais, jogando mal. O Flamengo começa a se arrastar. Os adversários já conheciam. Aí o Dorival não encontrou muitas soluções. E eu sempre digo isso. Ao invés de não renovar o contrato, ele não foi demitido, o contrato não foi renovado. E também teve questões financeiras aí, tá? Que o pessoal não fala, mas a minha informação, que eu tive na época, foi de que também eu vi uma distância entre o que o técnico queria e o que o Flamengo queria pagar. Enfim, mas não importa. Eu acho que ali, e isso tem vídeo meu falando, quem quiser procura aí que vai achar. Falando, eu tinha que chamar o Dorival para uma conversa profissional. Eu falei, Dorival, o time foi campeão e tal, mas não terminou bem o ano. Quais são seus planos para 2023? O que você pretende fazer na forma de jogar? O sistema com o Losango funcionou, mas depois já começou a ficar desgastado. Os adversários já conhecem como o seu time joga. O que você tem em mente? Mas quem é do Flamengo, gente, que vai ter essa conversa com o técnico? Quem é que vai ter essa conversa? Esse é um problema de estrutura do clube. Tem que ter alguém que possa ter esse tipo de diálogo. E aí você vai avaliar. O que o técnico tem para apresentar? Quais são os seus planos? Porque era necessário. O Flamengo já... E outra coisa, ali todo mundo é culpado dos 42 dias de férias, que todo mundo concordou, inclusive o técnico, que era o Dorival. Aquela farra dos 42 dias, todo mundo concordou. Então todo mundo tem culpa ali. Principalmente os dirigentes, que poderiam falar, 42 dias? Não. Será 30 dias, como qualquer trabalhador, e depois vocês voltam a trabalhar. Enfim, mas é isso. Simplesmente é isso. Acho que o Tite tem que fazer mudanças. E essa pode ser uma delas. Tentar outras fórmulas que não estão funcionando. O jogo com os pontos não está funcionando. Ontem, amarrar o Lohan na ponta, eu achei uma bobagem. E o Lohan, naturalmente, já saía dali, porque não é o habitat dele, cara. Ele não vai jogar buscando o fundo. Então por que não variou? Por que não mudou? Por que não tem? Até durante o jogo. O Thomas Tuchel, ele fez duas inversões do jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique. Ele inverteu os pontos em relação ao jogo passado. Aí, no segundo tempo, ele inverteu de novo. O Sané veio jogar na direita e surgiu o gol do início da virada, que depois tomaria o empate. No início do jogo, o Sané pela esquerda, 40 segundos, ficou cara a cara com o goleiro e o Lunim defendeu. E também houve mudanças na forma de jogar. Foi um duelo tático dos técnicos, Antialotti e Thomas Tuchel, o tempo todo. Mudando as peças, alterando. Entrou com o Rafael Guerreiro ali para jogar pelo lado esquerdo, para reforçar um pouco o jogo por ali. Foi quando o Bayern começou a dominar, o pênalti sai por ali, no Museala. Então, acho que falta o Tite e isso, mexer no time até durante o jogo e encontrar soluções. Está muito burocrático, está muito previsível. Isso precisa mudar, muito rapidamente. Não é possível que ele, o Cléber Xavier, o filho dele, o Sessão... Mas os caras não têm ideias. Sabe? Então, pegue por tentarem, não por se omitir. Eu vejo dessa maneira. Então, todas essas críticas aí, eu concordo, estou fazendo coro com elas. Só acho que não adianta chegar e falar troca o técnico da mão. É assim, amigo, você tem que consertar isso. Conserte. Manda embora que um outro vai consertar, porque eu não sei quem é que vai consertar. Então, não adianta. E até em cima disso que o Mauro pontuou, Alain, eu vi o Gabigol falando com o Pedro, 4-4-2, bacana. Era 4-4-2, mas se você percebesse na questão ofensiva quando o Flamengo estava dentro do campo da Amazônia, era um 4-2-4. Porque o Bruno Henrique estava aberto, o Lohan também. E é um Flamengo que faltava jogadores por dentro para municiar esses quatro caras. Não adianta você ser ofensivo sem ter realmente quem alimente, quem leve essa bola, quem crie, quem abastece esses caras na frente. 4-4-2, bacana, estruturadinho. Mas quando o Flamengo entrava dentro do campo, ficava muito claro. Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Pedro e Gabigol por dentro, e o Lohan, um meia ponta, jogando de fora para dentro, puxava sempre para dentro do campo, tanto que depois ele coloca o Wesley, que é um cara que passa mais, jogador que tem essa ofensividade. Então, esse 4-4-2, esse 4-2-4 é até interessante, mas tem que ter os caras por trás. E o Flamengo ontem não se conectava, não abastecia esses caras. Coloca 4 atacantes, vão morrer de fome, porque essa bola não chega com qualidade, como deveria. O Robson Vieira mandou superchat aqui, Renato, depois de 2020, tomou de 4-4 do Santos do Cuca. O Paulo Paulada, os dirigentes contratam técnicos que não condizem com o DNA do time. Flamengo dá certo, jogando ofensivamente, com raça em cada bola. A torcida reclama, menos, vende mais ingressos e camisas. O Jonathan Medeiro também mandou superchat aqui, mas não mandou mensagem. Agradecer ele aqui, Jonathan. Qualquer coisa, manda aqui depois outra mensagem que eu procuro aqui e leio pra você, tá? Agora, eu discordo um pouco do Paulo Paulada em relação aos dirigentes que não contratam técnicos que não condizem com o DNA. O Flamengo cansou de contratar, cara, vamos lá, é o que eu venho falando. O Flamengo não começa a temporada e termina com o mesmo técnico desde 2011 com o Vanderlei Luxemburgo. De lá pra cá, passaram vários técnicos ofensivos, alguns com trabalho péssimo e alguns que poderiam ter continuidade. O próprio Domi, que eu acho que foi um erro do Flamengo, mas, enfim, ele era super ofensivo, tanto que o problema do Flamengo estava mais tomando gol atrás. O Vitor Pereira, no Porto, o Porto era a máquina de fazer gols, o time do Vitor Pereira. Então, enfim, não vejo assim como técnico ofensivo ou defensivo, não. Eu não vejo o Flamengo jogando na retranca, cara, há muito tempo. time lá atrás. O Sampaoli não é técnico ofensivo? Então, enfim, eu acho que o problema não é isso de técnico ofensivo, não, cara. Eu acho que está muito longe, muito longe disso. E o próprio Jesus, que eu sou defensor, que eu sou, cara, eu sou fã do Jesus, muito longe dele no Flamengo. Mauro falou aqui, eu conheço bem, eu torço também para o Benfica, metade da minha família mora em Portugal, né, é torcedora do Benfica. O Jesus, principalmente na volta, ele jogava com três zagueiros. Em vários jogos, jogou com três zagueiros e mais dois volantes. Então, cara, não é assim. Eu acho que depende de cada situação. Por exemplo, muita gente elogia e eu exalto o Jesus quando ele achou a formação Bruno Henrique e Gabigol juntos, mas aquilo ali foi um acaso porque ele não teve o centroavante que ele pediu. Em 2020, ele já pediu o centroavante. Enfim, ele gosta de jogar com o centroavante, ele nem gosta de jogar com jogadores ali como o Gabigol e Pedro. Ele gosta do centroavante. Tanto que ele chega na Orreláu com dinheiro para contratar quem quiser. A contratação que ele mais comemorou, ele foi na rede social vibrar. O meu striker chegou, só procurar lá no Instagram, que foi o Mitrovic. Então, enfim, as pessoas às vezes acham que o Jesus vai chegar, vai ser igual. Se o Jesus volta para o Flamengo hoje, talvez nem o esquema tático seria igual, nem a forma de jogo seria igual. Até porque os jogadores mudaram. Então, enfim, eu não concordo muito com isso, não. deixa eu ver aqui, tem mais. Na comemoração, a Tâmara, Tâmara mandou aqui, na comemoração do título da Libertadores em 2022, a torcida e o Gabigol chegaram o Tite. E o Braz e o Landim estavam no trio elétrico. Em 2023 contratam o Tite. Mas aí era uma situação, era por conta da não convocação do Gabriel. Não tinha nada a ver com forma de... Enfim, o Matheus Miarelli acha que o Tite vai morrer abraçado com esse esquema catinguento que ele falou aqui. Tomara que não, Matheus. O Bruno porciúncula, boa tarde, o grande problema é que ao longo da sua carreira o Tite sempre morreu abraçado com suas convicções. Também não acho, não, o Bruno, porque o Tite, por exemplo, na própria Copa ele teve que abrir mão da forma de jogo dele porque o Vinícius não estava pedindo passagem. Ele mudou o time para encaixar o Vinícius Júnior. Isso aí é o que eu chamo de desconhecimento da trajetória do profissional, mero achismo, só achismo. Em 2011, o Corinthians do Tite foi eliminado pelo Tolima na fase preliminar da Libertadores. Foi o primeiro time brasileiro a passar por essa situação constrangedora. Tinha Ronaldo, Roberto Carlos, esse pessoal todo. Esses caras saíram, remontou o time e foi campeão brasileiro. Certo? No ano seguinte foi campeão da Libertadores do Mundial de Clubes da FIFA pelo Corinthians. Se você pegar o time do Corinthians naquela época eram vários jogadores renegados, não era uma seleção. A linha defensiva tinha Alessandro, Fábio Santos, Chicão, Paulo André, o próprio Cássio estava encostado no futebol holandês quando o Corinthians contratou e montou aquele time que foi campeão. Está na história do clube. O maior momento da história do Corinthians, ganhou os títulos que eles sempre sonharam e tudo mais. Aí ele tem um ano ruim, vai para o ano sabático, ele volta, faz um time melhor ainda no Corinthians em 2015 com 10, 11 meses de direito de imagem atrasado, ditos pelos jogadores em inúmeras entrevistas na época. E é campeão brasileiro. Aí ele vai para a seleção brasileira, onde ele falhou nas duas Copas. Muito bem nas eliminatórias, o Brasil era vassalador, mas muito mal nas duas Copas, na minha opinião, fracassou. Eu acho que a Copa do Mundo foi grande demais para ele, na minha opinião. Ele não correspondeu, claramente, não correspondeu. Mas ele mudou várias vezes, várias vezes, várias vezes. O Mauro, entende? E aí é achismo, entendeu? As pessoas falam o que elas acham, nem lembram onde o cara trabalhou, o que ele fez, é achismo. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Obrigado.